Dá tempo aqui, meu diretor? Olá, Nico! Muito boa tarde! Tudo bem? Tô joia! Sou a Cida do Vila Parque Bituruna, sou ouvinte do seu programa. Cida! Obrigado, viu? Vila Parque Bituruna é pertinho ali, né, Lamânia? Lá da sua área. Nico, minha mãe, Conceição de Topaz, o distrito de Teoflotone, também gosta do seu programa. Ela tem 76 anos. Manda um abraço pra ela, porque ela está aqui te ouvindo também. Um abraço! Como é que é o nome da sua mamãe? Dona Conceição? Dona Conceição está lá no Topaz. Beijo pra senhora, dona Conceição. Tamo junto! A filha está aqui na Cida, está no Vila Parque Bituruna. É o Bebiano que mora lá, ô, Lamânia? Aquela parte lá, o quê? Onde o Bebiano mora? Ali é Vila Parque também, um pedaço da Vila Isa, não? É. Tudo, bicho. É Vila Parque também. Que homem! Que cara bravo! É a hora que eu estava falando o negócio que a pessoa estava com dente, mordeu não sei quem lá, não é não? Olha lá. Eu estava tipo rosnando? Ah não, rapaz. Isso é eu mesmo. Eu fico daquele jeito. Boa tarde, Nico. Sou o Carlão. Eu fico de vários jeitos, ó. É! Boa tarde, Nico. Eu sou o Carlão de Teoflotone. Estamos acompanhando o Balan Geral, agora no horário do almoço. Meus cumprimentos a você e toda a sua equipe. É! Esse negócio de cumprimentar toda a equipe, eu nem te conto. Essa equipe aqui é... E é o amigo Fantoni Peço e o Saulo. Parabéns pelo programa. É o Carlão, amigo do Saulo e do Fantoni Peço. Ah, foi mesmo o cavalo de Sabinopes que bateu na moto. Eu fiquei daquele jeito. Quando o cavalo bate na moto, a moto bate no cavalo, né? Eu fico daquele jeito ali, sabia? O quê? Que isso é bobo. Hã? Ah, vocês bagunçaram o negócio aí. Amanhã não tem mais.